Na aula de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer essa linda toca masculina que você viu aí na entrada do vídeo. Eu vou estar usando aqui minha agulha de número 4, também a minha tesoura, a minha fita métrica. Eu vou usar essa lã aqui, gente, que é aquela que sobrou da blusa Criu, que está aqui no canal, né? Então, essa lã lá Criu, o tex dela é 375, né? Uma lã muito gostosa de trabalhar, bem macia. A cor é 031, também eu vou fazer uma barrinha, vou fazer a barrinha dela com essa, com esse azul, a cor 020, tá bom? O tex dela é a mesma coisa, e a lã também é Criu. Convido vocês pra estar visitando o site da Texin, pra vocês verem a cartela de cores, tem as cores maravilhosas, gente. Você vai estar se aquecendo aí nesse inverno, tá bom? Então, também sigam a lãs, arroba lãs, tem que sim, no Instagram, né? Não esqueça também de estar me seguindo no Instagram, arroba Ivanilda Crochês. Também meu Facebook, Crochês Ivanilda. Se você não é inscrito, eu já convido você pra estar se inscrevendo, tá bom? Compartilhando em suas redes sociais. E também tem o meu grupo de Facebook, Ajudando e Sendo Ajudado. Vocês são todos bem-vindos, tá bom? Então, pra começar a nossa aula, eu vou pegar aqui a minha lã, eu gosto de pegar aqui por dentro pra não desmanchar o novelo. E vou estar fazendo aqui um cordão de seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem na primeira correntinha e deslizo com ponto baixíssimo. Dentro desse anelzinho, eu vou, primeiro eu vou subir aqui com uma, duas correntinhas. Dentro desse anel, eu vou estar fazendo mais dezoito pontos altos. Então, vou ficar com dezenove, contando com essas duas correntinhas. Então, vem aqui, já vem escondendo esse fio que a gente deixou no início, tá bom? Então, um, dois. E assim vai sucessivamente até dar um total de dezenove, contando com as duas correntinhas. Fiz aqui meus dezenove pontos baixos, eu vou contar juntamente com você. Então, a correntinha, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove. Bom, então, agora é o seguinte, a gente vai pular essas duas correntinhas, trazer bem pertinho aqui, ó. Pula essas duas correntinhas e vem nesse próximo ponto, deslizo com ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, venho aqui nesse ponto, faço um ponto baixo. Um ponto baixo, venho nesse próximo ponto, faço um ponto baixo. E venho aqui nesse próximo, faço dois pontos baixos. Bom? Então, vai ser desse jeito. Um ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. O próximo, nós vamos fazer dois pontos baixos. Ok? E aqui já está sendo o nosso aumento, tá? Volto aqui já, né? Com a carreira de ponto baixo. Trazer bem perto e ter uma amiga que falou que tá escuro esse fio e eu deixei longe. Ó. Aí, fiz a carreira de ponto baixo. Então, agora eu venho aqui, nessa primeira correntinha, ó. Primeira correntinha, deslizo com ponto baixíssimo. Deixa eu pegar aqui, ó. Entendeu? Deslizo com ponto baixíssimo. Vou subir com duas correntinhas. Nesse mesmo ponto, vou fazer um ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto. Tudo aqui nesse primeiro. Por que que eu tô fazendo assim? Porque aqui é o aumento. Aí, depois a gente vai pular essa correntinha. Pra não ficar a marca na nossa touca. Tá bom? Ó. Então, agora, essa carreira, nós vamos fazer um ponto. Só corrigindo o negócio aqui, ó. Tem que tá pegando a perninha de trás. Nós vamos deixar uma relevo, tá? Ó. Pegando a perninha. Então, tá mais dois pontos. Pegando só a perninha de trás. Vai ficar um relevo aqui, tá? Ó. Entendeu? Então, agora, eu dou laçada na agulha. Vem no próximo ponto. E vou fazer um ponto alto. Desculpa. Um ponto alto. No próximo, também, um ponto alto. Pegando só na perninha de trás, gente. Ó. Entendeu? Ó. Entendeu? Ó. Como é que tá ficando? Agora, nesse, também, na perninha de trás, eu faço dois pontos altos. Ó. Um. Nesse mesmo, vem. Faço mais um. No próximo, eu faço um sozinho. E no próximo, mais um sozinho. Lembrando que sempre pegando a perninha de trás. A perninha, eu peguei ela pela metade. Aqui, ó. Entendeu? Então, essa carreira vai ser desse jeito. Observe que está ficando aqui uma perninha sem trabalhar. Tá bom? Isso é pra dar o efeito do nosso trabalho. Então, assim, eu vou sucessivamente até o final desta carreira, trabalhando desse jeito. Tá bom? Então, chegando ao final dessa carreira, eu pulo essas duas correntinhas. Ó, as duas correntinhas aqui. Eu vou pular ela e vou introduzir nesse próximo ponto alto com ponto baixíssimo. Subo aqui com uma correntinha e venho nesse mesmo ponto baixo, ponto alto no caso, né? Faço ponto baixo. Faço no seguinte, ó. Um ponto baixo, mais um ponto baixo, todo sozinho, ó. Mais um ponto baixo. Aqui, agora, nós vamos ter intervalo de três pontos sem aumentos. Então, aqui, ó. Nesse próximo, eu já faço aumento, que é dois pontos baixos no mesmo. Então, uma carreira, nós vamos estar trabalhando ponto alto, ó. Ponto alto, ponto baixo. Ponto alto, ponto baixo. Tá bom? Pra dar o efeito que eu quero. Deixar esses relevinho aqui a cada duas carreiras, no caso, né? Uma carreira sem, uma carreira não. É... Então, aqui. Aqui, eu fiz um aumento. Ó, um aumento. Vou trabalhar três pontos, ó. Um ponto sozinho. Um. Dois. Três. Espero que vocês estão visualizando bem, porque o fio cinza é escuro, né? E aqui, nós vamos fazer dois. Então, essa carreira vai ser desse jeito. Com intervalo aqui, de três pontos altos sozinho, tá bom? Terminei essa carreira, venho bem nesse primeiro ponto, desculpa, nesse ponto baixo aqui, e desliza com ponto baixíssimo. Vou subir com duas correntinhas. Nesse mesmo, pegando a perninha de trás, vamos fazer mais dois pontos altos. Fiz um, agora mais um. Agora, nós vamos ter um intervalo aqui de quatro pontos altos. Vai ser a última carreira com aumento, tá bom? Vai ser quatro. Um, dois, três, quatro. Sozinho. Aumento. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Agora, aqui, eu vou fazer o aumento. É dois pontos altos. Bom? Então, você vai fazer quatro pontos altos sozinhos e um aumento. Quatro pontos altos sozinhos, pegando o relevo. Sempre lembrando, gente, que quando a gente vem trabalhando essa carreira de ponto alto, A gente vai pegar só na perninha de trás, tá bom? A gente pega as duas perninhas, quando a gente estiver trabalhando com ponto baixo, pra deixar esse efeito. Então, aqui, eu já fiz quatro. Vou fazer um aumento. A partir de aqui, agora, não precisa de eu ficar aqui, que vai ser a mesma coisa. Não vai ter aumento e nem diminuição. Então, só você lembrando que uma carreira vai ser ponto baixo e outra carreira ponto alto. Sempre no ponto baixo, pode pegar as duas perninhas. E no ponto alto, só a perninha de trás. Você vai fazer assim. Vai dobrar a tua peça. E vai trabalhar até dar um total aqui de 22 centímetros, ó. Vai fazer desse jeito. Vai trabalhar até dar 22 centímetros. Sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição, pessoal. Aqui, nós já fizemos o nosso aumento. A não ser que você queira uma maior, né? Você queira ela caidinha. Daí, você pode fazer mais aumento. Mas, eu quero uma coladinha, entendeu? Bem justinho na cabeça. Então, vou trabalhar agora essas carreiras. Sem nenhum aumento, sem nenhum diminuição. Sempre um ponto baixo. Carreira de ponto baixo, carreira de ponto alto. Quando for carreira de ponto alto, pegando a perninha de trás. Pra dar esse efeito. Observe que já está aparecendo o efeito da nossa touca. Tá bom? Então, eu vou trabalhar até chegar aos 22 centímetros. Daí, volto com vocês. Pessoal, achei que ia ficar muito comprida. Então, o que que eu fiz? Eu trabalhei 17 centímetros. Ó. 17 centímetros. Agora, eu vou trabalhar ponto barra. Esse aqui já equivale também o ponto... A base pro ponto barra, tá bom? Então, eu vou subir aqui com duas correntinhas. Vou pegar ponto na frente. Ponto atrás. Vou fazer... Depois que eu finalizar essa carreira, eu vou fazer desse mesmo jeito com duas carreiras com azul. E duas carreiras com cinza. Aí, volto com vocês. Tá bom? Ó como é que está ficando. É sempre um na frente e um atrás. Não esqueça, tá bom? Fiz aqui as duas carreiras no cinza. Duas no azul e duas no cinza. Agora, eu vou fazer o acabamento final. Cadê? Aqui. Vou estar subindo com uma correntinha. Uma correntinha e vou estar fazendo o ponto caranguejo, que é o ponto baixo voltando. Produza a tua agulha, pega dois. A única coisa é que a gente vai vir ao contrário, tá bom? Vem aqui nesse outro, pega duas laçadas. E assim vai por toda a carreira, ó. Esse vai ser o acabamento da nossa toca masculina. Tá bom? Vai ficando desse jeito. Aí, mostram o final, a toca pronta. Agora, eu volto já com a nossa toca masculina adulta pronta. E eu vou conferir o total do comprimento dela. Ó, 22 centímetros. Aí, se você quiser mais comprida, pode estar fazendo, tá bom? Então, só lembrando, trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras de ponto alto, né? Fora as pontos baixos, que eu não contei. Aí, eu já comecei a fazer o ponto barra. Fiz duas carreiras do cinza, duas do azul e duas do cinza. E fiz também o nosso ponto caranguejo. E por hoje é isso, gente. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Beijão a todos.